E aí pessoal, o Slack Jeff, seja muito bem-vindo, hoje vamos falar do Fedora 40, foi um lançamento que o Fedora fez recentemente e eu quero comentar, fazer uma reviewzinha com vocês aqui, visualmente eu vou falando que mudanças foi bem mínima a melhoria de consumo de memória da própria distribuição em si, também traz o Gnome 46 o qual ele também traz bastante melhorias ocultas, ocultas que eu digo assim que a gente não consegue visualizar então principalmente consumo de memória de pesquisa, na parte de pesquisa de arquivos, consumo de memória de uma forma geral porque o Gnome ultimamente, como eu já falei no último vídeo que eu falei sobre o Gnome, ele vem aí diminuindo o uso de memória para computadores um pouco piores, conseguir executar o próprio Gnome também foi trocado a nomenclatura de Fedora imutável para Fedora Atomic então foi trocado essa nomenclatura aí, e a gente vai dar uma testada porque sempre é interessante, faz mais um tempo que eu não uso no teste do Fedora mas sempre é interessante a gente trazer ele aqui para o canal estou usando o Box aqui mesmo para fazer o teste a gente vai iniciar com o Start Fedora Workstation ou pode ser esse aqui embaixo mesmo ou a parte do Trouble Shotting beleza, a telinha de Welcome já está aqui você pode instalar o Fedora ou agora não, uma telinha de Welcome padrão de uma telinha de bem-vindo a gente não vai instalar agora a gente vai ver os recursos aqui da live para depois conseguir passar para vocês deixa a tela full aqui para vocês vou botar o NotNow e esse é o minimalismo que eu falo sempre do Gnome, tá galera? o galera sempre pergunta pô, mas o Gnome não é minimalista o visual sim, né? se a gente parar para pensar no que é minimalista ou não a gente está lascado que nada é minimalista, né? por exemplo, o próprio notebook é minimalista? não, porque tem um monte de coisas, tecnologias envolvidas então o Gnome, o visual dele é minimalista mas por detrás do pano não é minimalista nem um pouco, né? mas enfim, eu gosto do Gnome aqui a gente está com o Gnome 46 então para quem não sabe sobre o Gnome a gente pode vir aqui em cima clicar, né? para abrir o menu ou a tecla super aí do seu teclado você abre aqui e são os Workspace então posso abrir vários Workspace posso arrastar ou clicar, né? aqui são dois por padrão para quem tem um monitor isso aqui é uma mão na roda totalmente, né? pode botar um aplicativo aqui ou outros aplicativos aqui e você pode ir trabalhando dessa forma com a tecla super, ó então é bem... enfim, o Workflow vai rolando, né? e tem um menu onde você pode botar os seus aplicativos que mais utilize então tem Firefox aqui provavelmente mais recente, né? deixa eu até abrir ele aqui também aqui o calendário, os arquivos e para instalar deixa eu ver a parte do nosso amigo aqui Firefox está na versão 124 uma versão bem recente, tá? o Fedora costuma trazer os softwares bem mais recentes assim, né? então é sempre interessante na parte de lançamentos, obviamente aqui nesses pontinhos a gente consegue ver todos os aplicativos no Fedora, galera como ele traz um... o Gnome e outras interfaces mais vanilla, tá? vanilla que eu digo por uma questão mais sólida e poucos aplicativos extras então é legal para quem busca isso, tá? então bem interessante também essa parte a gente vai ver que aplicativos em geral aqui a gente só tem diferentemente o padrão, o LibreOffice e o Box, né? o Box normalmente não vem num Gnome mais capado como a gente tem aqui no Fedora, tá? então aqui ele tem o Box já disponível para fazer virtualização se o computador aceita, né? e tem o LibreOffice aqui para a gente trabalhar, tá? tem todas as versões do LibreOffice ali para apresentar, para escrever e etc e um editor de texto, né? deve ser o Gedit aqui padrão Geditzinho para você trabalhar aí o editorzinho, tá? então para escrever e etc, etc aqui tem a questão para escrever no disco, né? no disco não numa mídia aí um pendrive, etc pode fazer um download automático ou selecionar uma ISO aqui tranquilo, tá? não vem só aplicativos padrão, tá? então não vem nada diferente também foi feito, galera uma melhoria em aplicativos que rodam no terminal aqui do Fedora, tá? vamos ver aqui o Gnome Shell vamos ver se ele vai aceitar assim, ó aqui do Michel 46.0 a gente está com o kernel o kernel 6.8.5 então a gente tem um kernel o 6.8.5 traço 301, né? a gente tem um kernel que ele é bem recente e por ser um kernel mais recente a gente tem suporte a hardwares que estão mais são mais atuais, tá? então a gente vai ter esse suporte para essas hardwares mais atuais qualquer tipo, né? placas gráficas, etc então legal, né? aqui memória a gente não pode medir essa questão mas ele está consumindo 1.2 gigas, tá? eu vi alguns vídeos aí do Fedora 40, tá? de alguns colegas aí do YouTube e estava consumindo até mais, tá? estava consumindo até mais mas isso é muito variável tá? primeiro, está virtualizando não tem como pôr isso numa balança realmente tem como ter mais ou menos uma noção, tá? é... mesma coisa você pegar um carro de corrida e correr num pátio que ele é totalmente travado, né? pequeno ali a gente não tem uma noção realmente de qual a velocidade etc pode atingir e aí aqui é a mesma coisa, tá? é um ambiente que ele ele está em live está usando a memória ali e tal então a gente não sabe o que que realmente está consumindo mas essa é uma base ele é 1.2 giga a gente tem algumas coisas rodando ainda não porque quando vem um atualizador ali que ele fica rodando automaticamente ele vai consumir mais memória RAM então no mínimo aí pra rodar um gnome tranquilo uns 8 gigas de RAM tá? hoje que qualquer computador vem com o mínimo 8 gigas de RAM é um padrão aí, né? com 4 gigas você consegue rodar? sim só que tem os aplicativos como por exemplo um browser da vida que você vai penar um pouco, né? então rodou o gnome aqui pra subir 4 a 2 gigas você abrir um firefox da vida aqui ele vai consumir muito mais né? vou mostrar aqui já vai pra 1.7 conforme você vai abrindo as abas aqui mais abas e mais babas ele vai consumir cada vez mais cada aba consome alguma coisa eu sei que tem gente que gosta de abrir bastante abas já que estamos aqui no site não esqueço meus cursos lecdf.co.br tem curso ao vivo do Tor tem um bootcamp Linux pra quem está iniciando vai ser ao vivo todas as aulas ao vivo depois dá um acessado o link que está na descrição você vai ver que vai aprender muito sobre Linux tem vários cursos ao vivo sendo pra ser lançados todos os cursos ao vivo ficam gravados também pra você acessar sempre quando quiser então pode fazer ao vivo e depois acessar os cursos sempre quando quiser por preço bem acessível mas enfim está consumindo bem pouco realmente está bem tranquilo nessa parte aqui vou ver lá se tem alguma mudança não tem né Fedora normalmente galera como é uma distribuição desenvolvida pela comunidade e também é mantida pela Red Hat eles costumam meio que ditar meio que as regras então por mais que Fedora é meio que um cobaia assim é de testes no bom sentido eles meio que dita a regra do mundo Linux em geral no meu ponto de vista se é lançado algo aqui que foi interessante para a própria Red Hat aí as outras distribuições começam a consumir isso também isso acontece bastante mas no bom sentido obviamente tem coisas ruins mas no bom sentido aqui não mudou basicamente nada tem simbólicos padrão aqui sempre depois de um tempo está vindo assim tem distribuições que não aderiram ainda isso aqui mas está bom está tranquilo então o FAT não tem ScreenFit não tem então a gente teria que instalar vamos dar um update aqui mesmo um pouco a gente faz a instalação para ver isso aqui o DNF sempre foi bastante organizado lembrando que não tem o suporte por padrão a repositório terceiros a gente teria que mudar isso aqui incrementar adicionar para ter suporte a mais softwares beleza tem bastante 1.1 giga ali meu Deus do céu tem bastante coisa para não fazer o download a gente não vai fazer o download agora vou usar o DNF mesmo instalar o NeoFAT aqui ok no pôr padrão beleza ele tem mil é bastante pacote 1957 pacotes agora ele está consumindo 900 mega de memória está vendo como caiu um pouco aqui então realmente a gente pôr na ponta do lápis aqui é mínimo tá galera é bem mínimo então a base é essa aqui mais ou menos mas em número de pacotes aqui realmente está bem gordo 1950 pacotes só que assim o gnome consome muito gnome tem muita dependência de dependência que vai dependendo de outro que vai dependendo do outro que do outro e a gente pode ficar falando a noite toda aqui então são bastante pacotes realmente eu estou acostumado com distribuições bem menos os bem menos pacotes para mim passou dos mil pacotes é meio complexo mas enfim são bastante pacotes que a gente tem mas enfim não interfere muita coisa mas a questão de gosto mesmo para quem gosta de trabalhar com algo mais mínimo se você quer menos pacotes dá para trabalhar com outros ambientes de trabalho como XFCE e 3WM que é o InnoManager e por aí vai tá legal o consumo de RAM realmente baixou um pouco aqui mesmo temos também a loja de aplicativos tá cadê a loja de aplicativos aqui então pode ver que o gnome como o cadê também são ambientes bem completos já esse aqui é do próprio gnome a gente vai botar em nebo com repositório de terceiro sim a gente vai habilitar a gente vai autenticar aqui também percebe que está demorando um pouco aqui porque ele está botando em cache então demora mesmo o primeiro momento que você usa aqui ele vai demorar vamos botar software repositories aqui pronto fez aqui o download demorou algum tempinho então como eu falei depende de vários fatores depende de internet como que está o repositório deles lá também se está ou não travado está sendo muito usado ele vai baixando isso devagarzinho fazendo atualização para pôr em cache imagens etc então aqui ele baixou a gente já tem um software está tudo em inglês que a gente teria que alterar isso mas enfim aqui cara você está muito bem servido vai por mim que uma lojinha dessa você não precisa de mais nada para quem não gosta muito do terminal então está aí a lojinha aqui os repositórios de terceiros também a gente pode habilitar os flatpacks já vem para o padrão o testing os RPM da vida aqui também Fimer testing aqui repositório de terceiros a gente já ativou Fusion aqui antigamente para quem é um pouco trabalho com o Linux um pouco mais das antigas a gente sabe tinha que ativar esses caras o Fusion tudo manualmente a gente tinha que adicionar tudo manualmente hoje em dia está bem mais bem mais suave nessa questão justamente porque o pessoal aderiu bastante então está bem mais tranquilo o Fedora inclusive eu já falei aqui no canal várias vezes foi a segunda distribuição que eu testei testei Debian usei no trabalho em 2000 e bolinha e depois o Fedora foi um sistema que eu usei no meu computador antes do Slack inclusive eu instalei nos computadores dos meus amigos etc acabei instalando o Fedora e o Fedora sempre me serviu bem não tenho o que reclamar do Fedora aqui a questão de all paper a gente vai dar uma olhada o que o pessoal sempre pede vamos ver o que tem aqui no nosso no guinomão aqui o modo dark a gente pode ativar aqui automaticamente ele muda também conforme a sua localização se você habilitar ele vai mudar ali no modo dark ou no modo noturno na verdade então está em dark style aqui e a gente consegue bonitos os all paper bem selecionados legal legal como está em modo dark ele vai alterando conforme você usa vamos deixar em dark mesmo como foi falado é bem bonito sempre bem fino o projeto foi de bola questão de bluetooth como eu estou usando aqui o gnome para testar já foi um tempinho eu vejo o suporte que eles tem principalmente o bluetooth estou usando hoje em dia o meu setup que é baseado em bluetooth então são tudo tudo que eu tenho aqui basicamente é tudo sem fio você conectou ele já reconhece já habilita e já era você não precisa ficar eu que sou acostumado com o i3wm você tinha que pegar ativar o software e habilitar então tem todas as questões mas é bem plug and play você ativou ligou o fone de ouvido aqui por exemplo a caixinha de som ele já ligou já era não precisa mexer mais em nada bem legal instalação aqui a gente vai fazer a instalação que é o instalador sempre do Fedora cada vez a cada atualização eles vêm melhorando e também ficando mais fácil mais simples nessa questão vamos botar aqui a linguagem do sistema vai passar para português vou ver se está para cá português português do Brasil selecionar aqui cada vez mais simples a instalação do Fedora não tem tantas etapas mais aqui hora e data já está América e São Paulo está vendo conseguimos ou no servidor NTP ou hora manual também aqui a cidade a gente consegue mudar isso aqui também o único sistema que eu vejo o meu estado entre outros estados é o Debian enfim aqui é sempre São Paulo São Paulo Brasília etc vamos deixar um pronto aqui e aqui destino de instalação aqui a galera se confunde bastante destino de instalação é para o seu HD onde você vai adicionar e o sistema instalar então a gente tem um modo automático e o modo personalizado eu sei que tem pessoas que vão falar pô Jeffers você mostra sempre o modo automático cara eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre particionamento você pode vou deixar o link aí no card enfim se quiser saber sobre particionamento como fazer como realizar um particionamento simples um intermediário um avançado você dá uma olhada nesse vídeo aí você vai usar da forma que você desejar não adianta eu passar aqui um particionamento mais avançado que nem todo mundo vai usar nem todo mundo tem um servidor por exemplo então a gente deixa automático que é o padrão é raiz home e deu em uma swap então aqui a gente vai selecionar o HD pode adicionar mais discos aqui também aqui na criptografia eu sempre recomendo criptografar meus dados depois ele vai pedir uma senha e a gente vai dar um pronto aqui se você adicionar um outro disco você pode dar um atualizar aqui embaixo ele vai aparecer o disco ali também se você adicionar um outro disco aqui na sua máquina em execução vou dar um pronto aqui agora vai pedir a palavra-chave botar só um, dois, três tá e pronto tá pronta a instalação a gente vai iniciar a instalação então simples assim antes cara sendo bem sincero antes eu achava eu acho ainda o Calamares um instalador muito simples a maioria das distribuições vem adotando muito simples e fácil mas o instalador do Fedora é bem mais simples que um Calamares exige menos etapa talvez esteja um pouco confuso ali para um iniciante pode estar ali na parte do particionamento mas ele está bem mais simples e bem mais fácil de mexer eu peguei o Fedora também como eu falei há muitos e muitos anos atrás quase 20 anos então ele está bem simples agora de mexer bem simples mesmo o instalador principalmente está bem fácil vou deixar instalando aqui para que a gente retorne aí com vocês bom, concluiu a nossa instalação aqui não demorou muito não finalizar a instalação está pronto é só a gente iniciar aqui o sistema a questão da criptografia que a gente adicionou como eu falei recomendável principalmente para quem usa notebook tem que ter criptografia notebook serve para andar por aí imagina andar por aí sem criptografia é foda aqui já vem uma outra tela de boas-indas então mudou aqui a tela de boas-indas a gente pode iniciar as definições serviços de localização como eu falei usa basicamente aquele widget que tem lá de tempo ele vai com base na localização só que outros softwares também vão utilizar o mesmo serviço de localização então você vai ter que botar na balança se é interessante para você ou não eu sempre desabilito esse cara aqui aqui o relatório automático são relatórios que não vai ter informação sua e sim do seu computador mas aí você vê o que é interessante eu vou deixar aqui essa parte aqui habilitar repositórios também de terceiros ele já a gente consegue habilitar ou desabilitar então é interessante para quem quer ter sei lá jogar etc é interessante habilitar repositórios de terceiros quem tem placa de vídeo também ele vai pegar softwares proprietários também vai pegar tudo aí é de terceiro e sobre você botar jefferson aqui nome do usuário para logar uma senha tem a corporativa vou falar em outro vídeo sobre esse cara tem que começar a usar o fedora então a gente já habilitou eu posso fazer um tour também bem legal né cara tem completo esse gnome 46 que como funciona para quem usa touchpad o gnome ele é direcionado assim tem gente que fala é bem android parece mesmo parece mesmo bem android mesmo a forma que você trabalha com o sistema com touchpad inclusive usar 3D 2D rolar para lá para cá ampliar a pinça no caso então ele é bem parecido já vai mostrando para você isso aí tenha um ótimo dia obrigado então é isso a gente continua com a mesma base aqui não muda nada a gente vai precisar aqui o terminal eu vou abrir deixa eu ver se aumentou alguma coisa deve ter aumentado talvez não mesma coisa 1.7 mesma coisa não aumentou porque de certo ele está fazendo as primeiras paradas aqui ver se tem atualização vai ter aqui provavelmente que a gente viu que tinha 7 atualizações para fazer é isso pessoal se vocês tenham gostado desse vídeo dê um like compartilhe com o pessoal não esqueça de se inscrever aqui no canal também e até o próximo vídeo fui tchau